A Copa do Mundo está próxima e para atender as expectativas tanto da FIFA quanto da população, os trabalhos estão a todo vapor na Arena da Amazônia. O estádio já tem 100% do gramado implantado e está previsto para ser entregue em dezembro deste ano. Foram quatro dias de trabalho intenso para montar o campo da Arena da Amazônia. O gramado está todo plantado. Mais de 85% das obras da Arena da Amazônia já foi concluída. A previsão é que o estádio seja entregue em dezembro, mas o jogo teste vai acontecer apenas em janeiro, quando o gramado vai estar preparado para receber uma partida. Nós esperamos que em janeiro ele tenha a melhor condição de jogo, até para ficar mais resistente. Então a opção para fazer ele em janeiro é exatamente para dar essa garantia de que nós vamos fazer um teste sem perspectivas de problema com o gramado. O estádio receberá quatro jogos da Copa do Mundo da FIFA no próximo ano. A grama usada no campo é adaptada ao clima quente e úmido da região. Programou duas famílias de grama, quer dizer, a mesma família, mas com duas tipologias. Uma é a bermuda Celebration e a outra é a bermuda 419, que foi a opção adotada por nós por ser uma grama mais adequada para o clima mais quente. Os trabalhos continuam em ritmo acelerado, concentradas na montagem da estrutura metálica da cobertura e fachada, que tem previsão de ser finalizada ainda no final do mês de outubro. As paredes estão, já avançou bem também a parte de emaçamento para pintura também. Deveremos estar, a partir do meio dessa semana até o final da semana, instalando já os assentos inferiores, daqui a bancada inferior, que também é uma outra etapa importante. Nós chegamos a instalar cerca de 11.500 assentos já. Com tantos trabalhadores contribuindo para o projeto ser entregue em dezembro, Manaus tem tudo para evoluir e colher os frutos do desenvolvimento. No mês das crianças, a Biblioteca Infantil Emílio de Uvaes tem uma programação especial para os pequenos conhecerem o universo da leitura, com atividades lúdicas, teatro e oficinas. A ideia da Biblioteca Infantil surgiu da necessidade de realizar novas e diferentes atividades para as crianças que frequentam o local. Os pequenos se reúnem para ler e ouvir histórias. Eles têm a liberdade para manusear os livros sozinhos. E no mês dedicado a elas, foi preparada uma programação com teatro, pinturas e atividades lúdicas. Primeiro porque nós trabalhamos a leitura, então incentiva a leitura. Segundo, aqui não é só uma biblioteca, é um centro cultural. Então, através dessas apresentações de teatro, nós vamos estimulando as crianças a participarem dessas atividades, tanto de leitura quanto de teatro. As crianças podem escolher entre os seis mil livros que estão disponíveis na biblioteca. Uma oportunidade para melhorar o aprendizado e estimular a criatividade dos pequenos. A questão da imaginação, da criatividade, da oralidade, a interação com um colega, isso ajuda, colabora. Por todos os lados é possível observar a alegria da criançada. Elas mostram a história para o amiguinho como se fossem levadas ao mundo imaginário, criativo e lúdico. Sem perceber que estão sendo observados, eles comentam sobre o que acharam mais interessante, sobre o livro mais bonito e, principalmente, divertem-se. Estou me divertindo muito com meus amigos. O que você já fez? Já li livros. Aqui tem brincadeira, legal aqui. Brinquei, fui na sala de astronauta. Cada banda de rock teve meia hora para se apresentar ao público que compareceu na Praça da Vitória. Bandas locais animaram as mais de mil pessoas que prestigiaram o Festival Amazonas Rock na Terra das Cachoeiras. As pessoas que prestigiaram o evento contam que, apesar de não poderem participar do Rock in Rio, apreciaram muito metal aqui no Amazonas. É um evento bacana para o pessoal que não tem oportunidade de ir para fora e que gosta do Rock. Você vê que é poucas pessoas, mas o pessoal que vem é porque realmente gosta. 18 bandas se apresentaram nos dois dias de evento em Presidente Figueiredo. Teve gente que aproveitou para ganhar uma renda extra. Melhor, não tem comparação, tá melhor. Essa aqui é nota 10. Mas a organização é nota 10. As barracas estão todas organizadas, todas patronizadas. Isso é para a gente fazer a diferença, para chamar a clientela para vir para o Presidente Figueiredo. Coisa boa, carne de sol e tal. Apesar de nossa equipe ter sido proibida de captar imagens do segundo dia do festival, no domingo à tarde, o público compareceu na Praça da Vitória para prestigiar o evento que teve início às 15 horas. O lavrado, uma fauna, flora, povos indígenas, animais regionais e um cerrado. Pessoas que contribuíram para o crescimento local. São histórias sendo contadas por meio de lentes fotográficas que mostram o que é Roraima. Essa é a exposição fotográfica que homenageia o aniversário do Estado, que completa amanhã 25 anos de criação. Além de ressaltar o trabalho dos fotógrafos da região, que ficam atentos com as belezas naturais que o Estado possui. A gente tem o orgulho de fazer parte desse Estado e trabalhar na imprensa Roraima e mostrar na fotografia o dia a dia do Estado. Participar dessa história é muito bom, gratificante. Ao todo, são 50 imagens que ilustram cada detalhe de uma terra tão jovem, que ainda tem muito para mostrar. A exposição é aberta ao público e tem a finalidade de explorar Roraima, desde o surgimento ao desenvolvimento até os dias atuais. Você tem que aproveitar aquela imagem que está ali e tentar fazer o melhor. Então, eu acho que eu consigo fazer uma fotografia, o meu olhar é bonito, talvez para outra pessoa não seja. Então, eu participei da última incente que teve no Estado de Roraima. Então, eu tenho essa fotografia, que eu acho ela muito bonita, que foi na BR-174, em Caracaraí, que mostra como que ficou o nosso Estado naquela época, praticamente intransitável. E a fotografia mostra tudo o que aconteceu naquela época e você não vai perder a história. Então, ela está sobre uma fotografia e ninguém pode apagar ela. Essa história está aqui. Você conferiu a matéria sobre uma exposição fotográfica que acontece lá no Estado de Roraima, que apresenta o Estado em todos os aspectos. Agora, vamos mudar de assunto e quem foi ao Balneário da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, neste domingo, teve a oportunidade de ouvir música clássica de graça. O concerto, um piano sobre as águas amazônicas, do pianista Arthur Moureira Lima, se despede do Amazonas, rumo a Roraima. A banda de música do Comando Militar da Amazônia abriu o espetáculo. Olhares e ouvidos atentos, pois para o palco, montado na carroceria de um caminhão, viria Arthur Moureira Lima, um dos mais consagrados pianistas do mundo e considerado uma das mais importantes personalidades da cultura brasileira. Arthur disse que após realizar mais de 450 concertos em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, faltava apenas a região amazônica para coroar o projeto. Eu estou chegando agora aos 500 concertos, esse é o 11º ano em que eu estou percorrendo o Brasil, e faltavam dois estados, Amazonas e agora Roraima, que eu vou a partir de quarta-feira, já vou para Roraima. O pianista ficou impressionado com o carinho e o entusiasmo dos moradores das cidades amazônicas, onde foram realizados os concertos. Eu fiquei admirado de ver, por exemplo, em cidades muito distantes como São Paulo de Olivença, que nós não pudemos desembarcar o material, o dispositivo por causa da chuva e da lama, não deu. E aí fomos para a cidade e conclamamos a população a vir assistir do barranco. Então eles vieram todos de noite, foi muito bonito, a gente encostou a balsa, o piano na balsa, a balsa no barranco e eles viram tudo lá de cima. Nós temos um bom sistema de som, temos um bom sistema de luz, telão e tudo. Então foi espetacular e conseguimos cumprir a missão. O concerto, com uma hora e meia de duração, teve no repertório obras de Bach, Mozart, Villa-Lobos, Beethoven, Ernesto Nazaré e Luiz Gonzaga, entre outros compositores. Um repertório acessível e cuidadosamente selecionado para quem parou para ouvir o melhor da música clássica. Imagina os ribeirinhos vendo um show maravilhoso como esse, né? É um prazer. Lindo. Parabéns. Manaus é a 15ª cidade do Amazonas a receber o concerto Um Piano sobre as Águas, que volta para a rodovia, seguindo em direção a quatro cidades de Roraima, incluindo Boa Vista. De lá, a caravana segue novamente pelos rios, até Belo Monte e Altamira, no Pará. Logística que tem o apoio incondicional do Exército. O Exército tem capilaridade na Amazônia. Nós estamos nos recantos mais afastados da região. Então foi essencialmente na parte de logística e também não só de transporte, como também de apoio nas guarnições onde o Exército tem instalações militares. Em homenagem a todos os brasileiros, o pianista encerrou o espetáculo tocando a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional. Amazônia até ao final. Amém. O Jornal da Amazônia termina aqui. Para rever essas e outras notícias, acesse amazonosat.com.br ou youtube.com.br canal AmazonSat. Se você deseja ficar bem informado sobre a região mais verde do Brasil, visite portalamazônia.com. Não deixe de participar da nossa pesquisa de satisfação. Acesse amazonosat.com.br barra pesquisa e contribua com a sua opinião. A todos uma excelente noite, bom início de semana e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri